Olá pessoal, bom dia. Hoje eu tô lavando um ossinho aqui lá de fora, que por quê? Porque agora é a época das pescas daqui da Caimã, né? Quando a gente vai pra panela, eles fazem um rancho lá na praia. Né? O barraco. Esse foi dois meses lá na praia. Aí, hoje é dia de montar o rancho, né? Que é a festa da Caimã, que aqui, essa da Caimã aqui é bem falada, né? Porque vai um monte de gente, e esse foi só dois meses lá na praia, e tem que lavar essas panelas, que eles cozinham tudo, bebem, e a gente vai lá direto, né? Pra ir pra fazer a sua bateria, né? Pra eu já tô lavando essa panela. Como é que não é que eu já tô? E, peraí, a prática já vai começar a fazer a mudança. Aí eles levam os pratos, panelas, tudo isso, como tudo, né? Toma café. Acorda que eu tinha cinco horas da manhã. Pra... E pra essa pesca. E aí, enfim... E aí, eu, vocês estão lá atrás, né? Então, eu falo, ah... E aí, eu faço um bom praia. E aí, eu falo, ah... E aí, eu falo. E aí, eu falo. E aí, eu falo... E aí, eu falo, ah... Vamos lá. 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 A soja tá saindo ali, então ele vem pra lá, pra praia, pra ter secar. Isso aqui é bom pra nós. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aqui eu vou deixar o chão. Eu vou deixar o chão mais. Eu vou deixar o chão mais e aqui eu vou deixar o chão. Eu vou deixar o chão mais pra em cima. Oi. Ele tá chamando direto. Ele tá com ele que é um raio, ele tá fazendo as coisas que a gente tá me chamando direto. Olha ele. Ficou o excesso de roupa. Deixa a gente terminar. Para, já parei duas vezes aqui. Fazer favor. Aí nem termina lá, nem termina aqui. Olha que ódio. Essa gente vai me dar uma louca. Tá daquele jeito, meu Deus do céu. Na semana, chovendo. Não faz nada. Aproveitar o solzinho e ter cuidado com o cachorro. Olha, é noite depois, gente. Pagar e papo, ó. Cuidado com o cachorro. Cuidado com o passarinho. Fazer o almoço. Cuidado de casa. Cuidado eu, né? Cuidado? Cuidado. 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 da dois carros para isso o café também, ah? A outra coisa que eu quero falar, eu vou lavar tudo, e raios, e deixe-te fazer isso. Também, né? Eu gosto de lavar mandalite, e aí, também moram toda. A garrafa não vale mais um real. Tudo certo, menino, eu vou dar uma garrafa assim para o café. A garrafa boa, hoje em dia as garrafas se põem, elas congelam o café. E aí, as garrafas, e aí, e aí, e aí, e aí, Já vou, peraí. Já tô indo. O que? Já ia, pessoal.